Olá pessoal, eu sou o Aves Mora e eu vou filmar um vídeo aqui para o canal rápido, tá bom? Só vou mostrar aqui o meu casal de belgim camuças, olha só Olha só aí o nosso casal de belgim camuça É uma cor bem top, uma cor linda Eu particularmente adoro as cores exóticas, as cores mais vivas, as cores mais coloridas E os belgim camuças, eles tem umas cores tipo red, uma cor muito top Soltei elas para passear aqui no meio do matinho Estão um pouco assustados Olha só, fêmea, galinha está botando Olha só que linda Galinha está ali, olha Top demais Olha só, casalzinho top aí Bem lindo Tem bastante barba o galinho Não tem um padrão muito grande, é um padrãozinho bem top Muita pena nos pés também É uma raça que eu admiro, né? Por causa da sua beleza, do seu formato de crista Crista bem pés Olha só esse galo, pessoal Esse galo é muito lindo, magnífico Filma mais de pertinho pra vocês Estão um pouco assustados Aí tem as sedosas, ó A gente soltou elas também pra dar uma comidinha de verde aí nesses matinhos Que crescem aqui no terreno E é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado O vídeo foi custo Muito curtinho E se inscrevam no canal Quem não foi inscrito Tá bom? E até o próximo vídeo Tchau, tchau